Eu quero que você saiba hoje que não importa o quão longe de Deus você esteja, Ele está correndo em sua direção de braços abertos e talvez usando a minha boca agora para lhe dizer volte para casa. Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida e Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Sabe de uma coisa? Deus quer que você desfrute a sua vida diariamente. Não apenas quando sai de férias ou quando vai fazer algo especial, mas o seu dia a dia. Segunda, terça, quarta-feira, sua vida cotidiana. E você pode fazer isso, mas somente se viver de acordo com os princípios da Palavra de Deus. E hoje o ensino vai ser, eu acho, realmente um lembrete, eu acho, de um desses princípios que é muito fácil de se esquecer, sabe? Eu chamo o ensinamento de hoje. Você é gracioso ou rabugento? E todo mundo por aqui ficou rindo e dizendo, bem, depende se eu já tomei café ou não, depende da hora do dia, depende do que está acontecendo. Mas na verdade, Deus quer que aprendamos a ser estáveis, não importa o que esteja acontecendo. E ser gracioso significa ser compassivo. Eu quero falar com você hoje sobre receber a compaixão de Deus por você e também ser compassivo com as outras pessoas, sabe? Deus não quer que sejamos duros de coração, Ele quer que sejamos ternos. Então, ser gracioso significa ser gentil. E vou começar com um pouco de honestidade sobre mim. Eu realmente fui criado em uma casa muito dura, sabe? E veja, eu levei um longo tempo para aprender a ser gentil. É incrível como a forma como somos criados nos afeta e quanto tempo levamos para superar algumas das coisas que aprendemos. Eu sempre digo, às vezes, você tem que desaprender a coisa errada, sabe? Antes de aprender a coisa certa. Então, quando foi a última vez que você ouviu um sermão sobre gentileza ou compaixão? Isaías 42, 3. A cana esmagada, ele não quebrará, e o pavio fumegante, ele não apagará. Em sua fidelidade, ele fará surgir a justiça. Agora, sabe? É bem possível ler muitas dessas escrituras e nunca prestar atenção nelas, porque o que é uma cana quebrada? O que é um pavio fumegante? E do que, no mundo, ele está falando aqui. Uma cana quebrada nos tempos antigos, as canas, às vezes, eram usadas como instrumentos musicais, mas quando a cana ficava macia ou rachada, então ela se tornava inútil e era jogada fora. Então, sabe? Isso está sendo aplicado a nós. É como se você fosse uma cana quebrada. Jesus não irá simplesmente deixá-lo de lado e jogá-lo fora. Ele gosta de curar e de restaurar. E eu quero que você entenda hoje que não importa o que você tenha feito, não importa o quão ruim você possa pensar que você é, Deus está disposto a ser compassivo com você, ser gentil e perdoá-lo. Ele vai restaurá-lo, mas você tem que estar disposto a receber isso, sabe? E muitos, muitos de nós punimos a nós mesmos por coisas que Deus já nos perdoou e esqueceu. E precisamos aprender a receber as coisas pelas quais Jesus morreu na cruz para nos dar. Sim, Ele morreu para que nossos pecados fossem perdoados e pudéssemos passar a eternidade com Deus. Mas Ele morreu também por outras coisas, e precisamos aprender a receber essas coisas. Um pavio fumegante refere-se a quando uma vela queima inteiramente, sabe? E o pavio começa a apagar-se, então ele não tem mais nenhum valor. Mas com uma cana quebrada ou pavio fumegante, as pessoas quebradas são frequentemente deixadas de lado. Mas não por Jesus, as pessoas podem nos deixar de lado, mas Jesus não faz isso. Ser gracioso significa ser compassivo. Quero que você entenda essa palavra, porque falaremos muito sobre compaixão aqui hoje. Compassivo, misericordioso e gentil. Compaixão é um termo que está relacionado à gentileza, não só gentileza em como nós falamos, mas gentileza em nossas atitudes em relação às pessoas e suas falhas e seus defeitos e seus pecados. Todo mundo tem algo que não está certo com eles. Todos nós temos falhas, temos defeitos e nós realmente temos o péssimo hábito de julgar uns aos outros. Bem, você é isso e aquilo, você não fez isso, não fez aquilo e você deveria fazer isso. Mas nós fazemos isso sem lembrar que também temos fraquezas. Nós julgamos as pessoas nas áreas em que somos fortes. Nós esquecemos das áreas em que somos fracos. Eu sei que eu tenho fraquezas e, cara, se você é alguém que não tem nenhuma, então peço que ore por mim. Mas eu acho que todos temos algum tipo de fraqueza. Se não tivéssemos, nós não precisaríamos de Jesus. Como substantivo, a diferença entre compaixão e gentileza é que a compaixão, quero que ouça isso porque isso é importante, a compaixão é uma profunda consciência do sofrimento de uma outra pessoa, juntamente com o desejo de aliviá-la. Ela é uma profunda consciência do sofrimento de outra pessoa, mas também o desejo de fazer algo a respeito disso, enquanto a gentileza é o estado de ser gentil. Agora, a coisa interessante que eu acho, eu tenho quatro escrituras aqui que eu vou ler para você, a compaixão nos move a fazer algo sobre o problema de uma outra pessoa, sabe? Não é somente sentir pena delas. Bem, eu realmente sinto por você, ou eu sinto pena dessa pessoa, mas é, o que eu posso fazer a respeito disso para ajudar essa pessoa? E cara, isso é realmente o que nós precisamos no corpo de Cristo, de pessoas que estejam dispostas a ajudar umas às outras e que realmente pensem, ok, eu ouvi falar sobre o problema dessa pessoa. Deus, há algo que eu possa fazer para ajudá-la? E algo que sempre podemos fazer é orar. Então, se não existe mais nada que você possa pensar em fazer em um nível prático, você sabe, a oração é importante. A oração é realmente poderosa e devemos sempre orar pelas pessoas quando ouvimos que elas têm um problema. Nunca pense que suas orações não fazem diferença, porque eu conversava com uma pessoa esta manhã e eu disse, cada dia que eu vivo, eu fico cada vez mais maravilhada com o poder da oração. Então, eu quero encorajá-los hoje a orar sobre o máximo de coisas que você puder. E você não precisa esperar para orar. Você pode orar a qualquer hora, em qualquer lugar, sobre qualquer coisa. Eu acho que nós devemos orar imediatamente quando ouvimos falar de algo. Marcos 1, 41. E Jesus, movido de compaixão, estendeu a mão e tocou nele e disse, eu farei, seja limpo. Bem, este era um leproso que tinha vindo até Jesus e dito, você pode curar-me? Bem, é claro que Jesus podia. E assim, então, ele disse, eu posso, seja limpo. Jesus não disse só, cara, sinto por você, este é leproso. Ele foi movido por compaixão para fazer algo a respeito. Mateus 14, 14. E Jesus saiu e ele viu uma grande multidão e foi movido de compaixão para com eles e curou os seus enfermos. Mateus 15, 32. Então, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes, eu tenho compaixão desta multidão, porque eles já estão comigo há três dias e não tiveram nada para comer. Eu não os mandarei embora em jejum para que não desmaiem pelo caminho. Sabe, é interessante, Jesus estava sempre pensando a respeito da condição das pessoas. Eles o estavam ouvindo ensinar há três dias e ele disse, eu não vou mandá-los embora numa viagem para casa, já que eles não tiveram comida. Então, vamos fazer algo a respeito disso para que não tenham problemas mais tarde. Mateus 20, 34, a última. E assim então, Jesus teve compaixão deles e tocou seus olhos imediatamente. Os seus olhos se abriram e eles o seguiram. Agora, realmente quero que você pense sobre a diferença em sentir pena de alguém e ter compaixão da pessoa. Talvez isso seja algo que você nunca tenha pensado. Eu não tinha pensado quando Deus começou a me mostrar isso. Não nos custa nada sentir pena de alguém, sabe? É fácil dizer, eu sinto pena de você. Mas se você for movido pela compaixão para fazer algo, isto vai lhe custar algum tempo, esforço, dinheiro, algo. E somos egoístas? E veja, esse é um dos maiores problemas do nosso mundo, o egoísmo e o egocentrismo. E em nossa sociedade ocidental é ainda um problema maior do que em alguns outros lugares. E posso até dizer, e especialmente hoje, parece que as pessoas estão cada vez mais e mais voltadas para si mesmas. Agora, como cristãos, estamos no mundo, mas não devemos ser como eles. Lembre-se disso, você está no mundo, mas Jesus disse, não sois do mundo. Isso significa que nós não devemos ser como o mundo. Não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela inteira renovação de sua mente. Este livro aqui, a Bíblia, está cheio da vontade de Deus para a nossa vida. E cheio de coisas que podemos escolher fazer ou não fazer. As pessoas egoístas só querem fazer o que querem. Mas sabe, só porque eu quero fazer algo, não significa que vai ser bom para mim fazer aquilo? E o que eu quero que você entenda sobre a palavra de Deus é que tudo o que Deus pede que você faça ou deixe de fazer, isto realmente não é para Ele. Isso é para nós. Eu vou ter a minha melhor vida e você também vai ter a sua melhor vida se nós fizermos as coisas do jeito que Deus nos manda fazer. Então, Ele está nos dizendo que ser compassivo é algo bom, vai me ajudar se eu for compassivo, vou me sentir melhor com a minha vida se eu for compassivo. Quando você vê pessoas feridas, ou vê alguém necessitado, você é movido de compaixão, ou apenas diz, eu sinto muito por você. Sentir pena das pessoas não nos custa nada, mas ajudar as pessoas custa. O Salmo 116, do 5 ao 7, o Senhor é gracioso e justo, o nosso Deus é cheio de compaixão. Bem, eu não sei sobre você, mas fico muito feliz porque eu sirvo a um Deus que é compassivo. Ele não é legalista, ele não é duro nem redutível. Mas quando eu cometo erros, ele é compreensivo, ele é sofredor, sabe? Ele é lento em irar-se e movido com compaixão. E eu tenho uma sensação, pensei nisso antes mesmo de começar a ensinar hoje. Eu tenho certeza de que tem pessoas nos assistindo e você fez algumas coisas em sua vida que foram realmente ruins e você gostaria de não ter feito, mas você não pode voltar agora e desfazê-las. Mas você pode receber a compaixão de Deus. Sabe, há uma história na Bíblia sobre um moço que chamamos de o filho pródigo. E é a respeito de um homem muito, muito rico que tinha dois filhos. E a herança que ele deixaria seria dividida entre os dois filhos, sabe? Havia um irmão mais velho e um irmão mais novo. Bem, o irmão mais novo chegou ao pai e disse, eu quero a minha herança agora mesmo. E naquela cultura, isso era algo ruim porque era como se você dissesse, eu queria que você estivesse morto. Agora, sabe, nossos filhos sabem que vão receber o que nós tivermos quando Jesus nos levar para casa, mas eu não gostaria que eu dissesse, eu gostaria que você estivesse morto para eu receber tudo o que você vai deixar. E foi assim, basicamente, que aquele jovem foi falar com o pai dele, mas o pai deu a ele a sua parte da herança, sabe? E ele foi embora e gastou tudo vivendo uma vida desregrada e imprudente. E assim ele acabou desperdiçando todo aquele dinheiro e sua vida ficou tão ruim que ele acabou trabalhando para um criador de porcos e a única coisa que tinha para comer era a mesma coisa que os porcos comiam. Sabe, eu amo a maneira como a Bíblia diz, ela diz, e ele caiu em si, ou ele voltou aos seus sentidos. Às vezes, vivemos como se estivéssemos fora dos nossos sentidos, ou como se estivéssemos perdido a cabeça, e ele caiu em si e voltou aos seus sentidos, e ele disse, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar ao meu pai, eu vou dizer a ele, pai, eu pequei, eu desrespeitei você, eu fiz o que não era certo. Será que existe alguma maneira de eu voltar para casa? Você pode perdoar-me? Bem, curiosamente, o seu pai o viu quando ele ainda estava longe e ele foi correndo em sua direção. Bem, naquela época, os homens mais velhos não corriam, isto era considerado desrespeitoso, mas ele estava tão alegre ao ver o seu filho que ele se esqueceu de tudo, exceto do seu filho, sabe? E quer saber, é assim que Deus sente por você, hoje, como também todos os dias. E ele recebeu o filho de braços abertos, ele fez uma grande festa para ele, ele lhe deu um manto especial, deu também um anel especial, foi um maravilhoso reencontro. E quer saber, eu quero que você saiba hoje que não importa o quão longe de Deus você esteja, ele está correndo em sua direção de braços abertos, e talvez usando a minha boca agora para lhe dizer, volte para casa. Você é bem-vindo à sua casa. E se você acabou de fazer algo errado ontem e está se sentindo mal com isso hoje, ou se você é alguém que acidentalmente ligou neste programa e você está muito, muito longe de Deus, deixe-me dizer, você não precisa tentar diminuir a distância para voltar para ele, ele está correndo em sua direção. Deus ama você, e Ele te ama com amor perfeito, e Ele te entende, e eu amo isso sobre Deus, sabe? Em Hebreus 4, 15 e 16, diz, temos um sumo sacerdote que compreende nossas fraquezas e enfermidades, porque ele foi tentado em todos os pontos como nós somos, mas sem pecar. Eu não sei de você, mas como mulher, significa muito para mim se eu for até o Dave e falar com ele sobre algo que está realmente me incomodando, e ele disser, eu compreendo você. Deus te entende? Tem pessoas que precisam ouvir isso hoje. Deus entende você, Ele tem compaixão de você, Ele se move com compaixão para ajudar você, Ele quer trazer restauração em sua vida, e não tem nada que você tenha feito que seja tão ruim, que possa mantê-lo separado do amor de Deus. Ah, meu pai, o Senhor é gracioso e justo, nosso Deus está cheio de compaixão. O Senhor protege os incautos. Quando eu fui derrubado, Ele salvou-me. Voltai ao seu descanso, ó minha alma, pois o Senhor tem sido bom para com você. A palavra incauto significa não consciente de perigos, impensado e refletido, e simplório de mente. Ele protege aqueles que não estavam prestando atenção e que se meteram em problemas e agora estão indo até Ele, e Ele está mais do que pronto para ajudá-los. Uma das minhas favoritas, e eu leio com muita frequência, espero que você leia também, e se você estiver familiarizado com a Bíblia, é Mateus 11, 28 ao 30. Venham a mim todos vocês. Entenda, venham a mim. Todos vocês que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe, isso pode ser para três quartos do nosso público hoje? Quero dizer, no mundo em que vivemos hoje, é fácil ficar estressado e sobrecarregado e sentir que você não aguenta mais e não consegue continuar? Pode nem ser pecado, pode ser com a sua vida. Ele diz, aliviarei, descansarei e refrescarei as suas almas. Uau, eu não sei sobre você, mas eu gostaria de ter isso quase todos os dias. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim. Agora aqui vem, porque eu sou gentil, manso, humilde, de coração, e encontrareis descanso, alívio e facilidade, e refrigério e recriação, e bendito sossego para suas almas. Eu poderia fazer uma série inteira sobre esta escritura, mas eu não vou fazer. Meu jugo é suave e útil, não é duro, ríspido, afiado nem opressor. Deus não é um Deus duro e ríspido. Ele é compassivo, cheio de misericórdia, lento para irar-se e sempre cheio de amor. Bem, sabe, o nosso mundo hoje, gentil, gracioso, compassivo e misericordioso, não é como eu o descreveria. E muitos líderes, muitas pessoas na liderança, seja na liderança da igreja ou na liderança nos negócios, e eles são tipos muito duros e de personalidades coléricas, e eles têm um objetivo em mente. Às vezes, eles podem até passar por cima de outras pessoas tentando alcançá-los, sabe? E eu tenho que admitir que há 45 anos, quando eu comecei o ministério, eu era desse jeito. Eu realmente me arrependo e me sinto muito mal por qualquer pessoa que eu magoei. Realmente, eu machuquei muita gente e eu era tão cheia de mim mesma e da minha visão e do que eu sentia que Deus queria que eu fizesse, que eu provavelmente nem sempre fui tão legal quanto deveria ter sido para as pessoas. E se você está me assistindo e é uma das pessoas com quem eu não fui tão legal, me perdoe, por favor. Se você me conhecesse agora, veria que sou diferente. E o que nos muda? Eu experimentei a compaixão de Deus para comigo, isso quebrantou o meu coração e me tornou compassiva com as outras pessoas. Eu experimentei a sua paciência para comigo, isso me ajudou a ter mais paciência com as outras pessoas, embora eu ainda esteja crescendo nesta área, sabe? Paulo disse que um bispo deve ser gentil. 1 Timóteo 3, do 1 ao 3. Reis uma palavra fiel. Aquele que aspira ser bispo ou ser o líder, deseja uma nobre tarefa, é uma coisa boa. Mas agora o bispo, o líder, deve estar acima da reprovação, fiel à sua esposa ou marido, temperado, autocontrolado, respeitável, hospitaleiro, capaz de ensinar, não dado a embriaguez, não violento, mas gentil, não irascível, não amante do dinheiro. Sabe, há qualificações para a liderança e minha preocupação é que hoje, na igreja, muitas pessoas são colocadas em uma posição de liderança porque são talentosas, mas não espiritualmente maduras. E a Bíblia realmente diz, não coloque um novo convertido na liderança para que ele não fique estupefato de orgulho e machuque as pessoas. Paulo disse em 1 Tessalonicenses 2, 7, Mas nós fomos gentis entre vocês como uma mãe que amamenta seus próprios filhos. São lindas escrituras, agora, que tal isso? Nós devemos ser gentis com aqueles que são pegos em pecado. Você é crítico ou julgador? Ou é, compassivo com outras pessoas que estão em pecado? Você tem fofocado sobre alguém ou julgado criticamente? A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, que é um capítulo sobre o amor, que nós devemos sempre acreditar no melhor de cada pessoa. E Deus me deu a graça nos últimos dois ou três anos de conseguir fazer isso. E vou lhe dizer, isso tem me ajudado muito. Eu sou muito mais feliz e eu tenho aliviado muito o estresse de sobre mim quando eu acredito no melhor das pessoas. E isso é uma escolha. Bem, Joyce, e se você acreditar no melhor e eles vierem com uma intenção em mente? Quer saber, mesmo que tenham, isso é entre eles e Deus. Eu fico feliz quando eu acredito no melhor. Eu quero ser feliz, passei muito tempo da minha vida sendo infeliz. E quanto a você, você é alguém que precisa ser mais feliz e mais contente do que você é? Se é o seu caso, esse ensino é para você e se você aplicá-lo, realmente vai ajudá-lo. Irmãos, se alguém for pego em má conduta ou pecado de qualquer tipo, vocês que são espirituais, que são responsáveis e controlados pelo Espírito, o que significa ser espiritual, não significa ter muitas Bíblias sublinhadas e ir à igreja toda semana, significa que você é controlado pelo Espírito Santo. Vocês devem corrigi-los e restaurá-los e reintegrá-los. Oh, não gostamos, conserte eles. É isso mesmo. Não, ouça, sem qualquer senso de superioridade e com toda a gentileza, mantendo um olhar atento sobre si mesmo para que você também não seja tentado. Uau! Sabe, como autoridade aqui no ministério, muitas vezes eu precisei corrigir as pessoas. Eu amo começar falando das coisas que elas estão fazendo certo e também gosto de compartilhar com as pessoas coisas que eu fiz de errado no passado. Em seguida, eu trago a correção e se você temperar com um pouco de açúcar, fica muito mais fácil de engolir. A correção não é fácil porque todos temos um pouco de orgulho e queremos que as pessoas pensem bem e não mal de nós. Quando temos que corrigir as pessoas, até mesmo nossos filhos, sabe, eu descobri que era muito eficaz com meus filhos admitir meus erros para eles. Seja gentil com as pessoas, seja compassivo, seja amoroso. Seja gentil com as pessoas, seja amoroso.